Um homem foi preso após assassinar a namorada a facadas e levar o corpo da vítima para o IML. A vítima é Tatiane Moreira da Silva, de 26 anos. De acordo com a polícia, ela e o namorado, Marcos Lúcio de Souza, de 38 anos, voltaram de um show de um pagode. Depois de uma discussão, o suspeito teria esfaqueado a mulher. Após a saída dos dois de um baile, chegando à residência do autor no bairro Palmares, eles começaram a discussão, logo após a discussão, agressões mútuas. E assim, para se defender, ele pegou uma faca de caça e tentando se defender, golpeou a namorada na altura do tórax. O que chama a atenção é que depois de cometer o crime, o próprio suspeito levou o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal. A autora chegando ao local fez o rastreamento, o contato e encontrou o autor do homicídio ao lado do veículo, confessando que foi o autor do homicídio e que esfaqueou a própria namorada. Parentes de Tatiane tentaram agredir o suspeito. Um primo da vítima foi preso na confusão. E agora vamos mudar de assunto, falar de futebol. Em Patinga, o Atlético perdeu a chance de entrar no G4 depois do empate com Criciúma. Sem o Independência entregue à FIFA, o galo foi acolhido pelos torcedores do interior. O Ipatingão virou um caldeirão com quase 16 mil pessoas. E bem diferente da empolgação nas arquibancadas, o futebol dentro de campo era morno, de poucas oportunidades. Mesmo com a volta de Tardelli, o ataque não funcionou. Ele tentou de cabeça, mas Luiz estava inspirado. Assim como o Giovani, o substituto de Vitor, se transformou em uma muralha. A zaga perdeu o Hever depois dessa dividida. Ed Carlos entrou. No segundo tempo, as finalizações finalmente apareceram. Teve bola na trave do Tigre. Teve cabeçada quase certeira de André. E teve chance incrível perdida por Marion. Demorou, mas Leverkup atendeu a torcida e colocou Guilherme. E como nos minutos finais nada de gols, o que restaram foram vaias. Hoje, se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, tivesse um gramado um pouquinho mais baixo, que a gente sentiu muito por estar grande e pesado. Então, paciência. O Campeonato Brasileiro é assim. O Galo agora é o nono colocado com 11 pontos. O Levir, o que foi determinante para interromper essa sequência tão positiva do atleta? Nós criamos as oportunidades e não finalizamos bem. Mas o Criciúma criou praticamente três oportunidades e também não finalizou com sucesso. Então, é um fator determinante para o resultado. O Cruzeiro venceu de virado internacional no sul do país e continua líder no Campeonato Brasileiro. O jogo valia seis pontos. Inter e Cruzeiro tiveram o primeiro tempo equilibrado. Ataque de um lado, que se iniciou com esta saída errada de Dida. E de outro, com este chute de Otávio. Dagoberto bem que tentou abrir o placar, mas parou no goleiro colorado. Em lance individual, D'Alessandro arriscou de longe, mas não assustou o goleiro Fábio. Em seguida, o cruzamento do capitão do Inter foi direto para Fabrício, que de cabeça falhou na pontaria. D'Alessandro apareceu mais uma vez e levantou a torcida aos 26 minutos, quando soltou uma bomba que parou no travessão. O melhor ainda estava por vir. D'Alessandro chamou a responsabilidade. No fim, Diogo achou o Wellington que abriu o placar. Inter 1 a 0. A comemoração durou muito pouco. Em cobrança de escanteio após bate-rebate na área, Ricardo Goulart deixou tudo igual para a tristeza dos colorados. No segundo tempo, o Cruzeiro levou perigo assim que a bola rolou. O Inter respondeu. O Enção Paulista chutou forte. Faltou a pontaria. Depois disso, o centroavante colorado pediu pênalti ao cair na área. O lance seguiu e Otávio obrigou o Fábio a trabalhar um pouquinho. Dida também fez o papel dele neste lance. O jogo seguiu movimentado nos dois lados. Quem fez tudo certo foi o Everton Ribeiro, que passou para o William. O atacante marcou o segundo do Cruzeiro, 2 a 1. Nos minutos finais, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Marcelo Moreno, decretou a vitória do Cruzeiro por 3 a 1. Aqui comigo, Everton Guimarães. Como você avalia essa vitória do Cruzeiro fora de casa e de virada para cima do Inter? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É uma vitória excepcional porque o Cruzeiro não venceu nada mais nada menos que um postulante ao título. Um adversário para brigar na cabeça lá na frente. Então você elimina, e lembrando que o jogo foi na casa do adversário, entre aspas, foi no interior, mas na casa do adversário. Então de quebra, você já tira a possibilidade de um postulante chegar e encostar em você. Vitória muito, mas muito importante, Moneiro. E esse jogo teve um gostinho especial para o Marcelo Moreno, né? Por que ele é jogador do Grêmio também? De certa forma, sim. Você viu aqui no gol dele. Estranho. Ele bateu, o goleiro defendeu, ele teve uma força para ir atrás do lance. Exatamente porque ele é do Grêmio, poxa. Então tem aquela rivalidade que para muitos, eu não sei, que eu não vivo no Sul, mas para muitos a rivalidade de lá é muito maior do que a daqui, né? Então tinha um gosto especial. O Atlético perdeu a chance aí de colar no G4, né? Até de entrar, se ele goleasse, né? O que houve de errado com o time? Olha, Monique, o Atlético passa por um período de reformulação. Os jogadores que eram os mais importantes do elenco estão fora. Marcos Rocha, melhor lateral do país. Ronaldinho, parado, está fora do time. Jô, seleção. O Hever saiu ainda no primeiro tempo. Então o Atlético tem problemas demais. Já não tinha um elenco qualificado. Tinha um time qualificado. O elenco já não era tão qualificado. Começou a usar muitos jogadores reservas, que não tem a menor condição de serem titulares nesse time. Então, está sentindo o momento. Tomara que essa Copa chegue rápido, paralise, repense, contrate, esvazie o DM, volte com força total após a Copa. E, ó, vou dizer aqui o que eu penso. Depois da Copa, será um outro Atlético. É mesmo? Você acha que essa parada vai ser determinante? É porque vai chegar jogador, vai contratar um aqui, tiram um do DM ali. Eu acho que para todos os times. Mas o Atlético, diferentemente de outros, o Atlético será reforçado com os jogadores que estavam no DM e com contratações que estão pintando por aí. Ele precisa disso, né? Com certeza. Falando em reforço, o meio atacante Michael Suell fez exames médicos agora à tarde e é, sim, o novo reforço do Atlético. Estou muito feliz. Como diz o Mineirinho, o Aysol, estou feliz. Minha filha daqui, tem uma filha de seis anos que nasceu aqui. Então, estou feliz. Graças a Deus, eu pude escolher Minas para morar. Por que o Atlético? Por que o futebol brasileiro? São várias, várias outras coisas que me fizeram ver aqui. Um clube que eu teria vontade de jogar também. Um elenco maravilhoso, uma cidade maravilhosa. Então, acho que foi isso que me levou a escolher o Atlético. Está bem animado, hein? O Atlético ganha com a chegada dele ou perde com a saída do Fernandinho? Ganha com a chegada do Michael Suell. Fernandinho, para mim, se ele ficasse e o Michael Suell chegasse, Fernandinho, para mim, iria para o banco. Se o Jô fica e o Ronaldinho também, se armaria um quarteto de frente com o Ronaldinho, com o Tardelli, com o Michael Suell e o Jô. E aí o Fernandinho iria para o banco. Então, não acho que o Fernandinho vai fazer tanta falta assim, principalmente com a confirmação da chegada do Michael Suell. Gostei muito da contratação. O América empatou com um time que só empatou até aqui, né? É um resultado ruim, então? Não, até que não. Não, até que não, saiu perdendo, empatou o jogo e tal. O importante para o América, já que está na ponta da tabela, é somar pontos. Então, mesmo que seja através de um empate, um pontinho só, trazendo um pontinho só para casa, o América, e a gente falou isso aqui semana passada, o América, ano passado, perdia muitos pontos em casa. Esse ano vem somando pontos em casa. Então, esse empate foi um baita gosto de vitória, foi muito bom. Ah, que bacana. Obrigada, viu, Everton. Boa semana para você. Tchau, tchau. Tchau. A seguir, pesquisa revela as intenções de voto dos mineiros e ainda a dificuldade de adaptação dos passageiros do móvel. Agora são sete e nove, eu volto em instantes. Jornal Bande Minas